já tem um investimento no broker também faz suas próprias apostas você além disso tem outras pontas de renda porque aí eu já citei três né são três pontos de renda que você tem na área das apostas na área das apostas tenho essas três e faço parte do compartilho de minhas apostas no grupo VIP lá com o Paulo Barrito que está finalizando a temporada agora que é o Eurotip e ano que vem nós estamos vendo possibilidade de remodelar ver como vai ficar ainda vamos nos reunir e discutir sobre isso discutir também sobre o nosso canal do Telegram lá quem ainda não segue entra lá que vai cada Brasil dá uma moral a turma lá também é bem legal então assim nas apostas são essas essas três, quatro fontes de renda diremos assim e fora das apostas tem o meu escritório de contabilidade onde sou sócio com meu irmão a gente atua na contabilidade pública e eventualmente aparecem coisas como o imposto de renda por exemplo que é um entra também como uma renda extra porque não está ligado diretamente ao que nós fazemos no dia a dia entre outros tipos de de coisas que aparecem no meu contábil no meu contábil de vez em quando aparece coisas na auditoria então assim é bem é um meio bem vasto de de você se especializar e correr atrás tem épocas que fica intenso eu acredito que ali no último dia ali do imposto de renda a galera deixa pra última hora e fica bem puxado como é que você consegue conciliar essa rotina a trabalhar com seguir no tipster mandar suas apostas fazer suas próprias apostas e ainda assim dar conta desse trabalho do serviço público também os períodos mais complicados diríamos assim pra nós de área pública são os períodos dos meses de março e abril que são períodos que você tem a obrigatoriedade de prestar conta do exercício anterior então assim é um período mais corrido onde eu realmente reduzo o meu o meu volume de trabalho nas apostas os campeonatos europeus que eu trabalho estão em reta final os outros que começam em março e abril ainda estão iniciando eu só começo a trabalhar após a sexta rodada antes eu vou só coletando dados então assim consigo unir essa redução no volume de jogos com redução também no meu volume de trabalho nas apostas e me dedicar um pouco mais a parte contábil e tem algumas datas mensalmente que são corridas normal como por exemplo todo dia 30 do final de mês a gente tem a obrigação de entregar o mês anterior então assim entre o dia 25 e o dia 30 é onde eu largo um pouquinho mais tira o pé e me dedico um pouco mais ao nosso dia a dia na área contábil bacana e como é que é suas apostas onde é que você aposta eu falo que trabalha em algumas competições europeias mas assim queria saber competições mesmo em mercados que você utiliza vamos lá a competição principal que me trouxe ao mercado das apostas digamos assim foi quando iniciei lá com o Paulo foi o campeonato norueguês onde na verdade eu não trabalhava com ele e o Paulo publicou lá que estava quem quisesse planejar com ele para ele conhecer o trabalho só não podia ser os campeonatos citou lá só não tenho nenhum desses aí mas se quiser fazer o norueguês comigo todos puxam e assim começou a nossa parceria então assim trabalho com o campeonato norueguês até hoje trabalho com o campeonato turco e com o campeonato holandês são os três da Europa que eu trabalho fora o Brasil no geral que é os campeonatos A, B e C série A, B e C estaduais estaduais eu me dedico exclusivamente ao Alagoano Alagoano Copa do Nordeste Copa do Brasil e desde o ano passado iniciei alguns testes em algumas outras ligas que que eu pesquisei que se adaptam ao meu modelo de trabalho já então assim de alguns testes que eu fiz eu já consegui puxar mais algumas três ligas para o meu trabalho principal são ligas de baixa liquidez eu foquei um pouquinho um pouquinho nisso que é o Chile a segunda divisão chama a primeira B a Suécia a terceira divisão que chama lá division 1 alguma coisa assim e o campeonato venezuelano são as três ligas que eu trouxe para o meu para o meu card diríamos assim e que venho que venho aos poucos adaptando coletando já resultados legais com elas e os testes não param vamos seguir aí uma liga outra que aparecer ali entra outra depois vai saindo e assim a gente vai se adaptando ao mercado é verdade é sempre bom estar sempre se atualizando buscando outras competições até um modelo de aposta que pode ser aplicado a várias outras competições também se às vezes só não tem tempo para poder fazer aquilo e aos poucos você vai fazendo para poder ir implementando quais são os mercados mesmo que você utiliza? eu utilizo handicap asiático e eu utilizo na verdade assim nessas ligas eu estou buscando mais a abertura do 1x2 onde abre ali 1x2 abre dupla chance abre empate anula aí depois posteriormente abre as linhas asiáticas então assim quando eu já vejo oportunidade ali na abertura nas linhas europeias diremos assim eu já faço e quando não eu aguardo ali abrir o asiático mas só trabalho com essa parte não trabalho com gols hoje mais já trabalhei mas hoje em dia não trabalho mais larguei um pouco porque é bem difícil extrair valor no mercado de gols acertar é mais fácil do que extrair valor no mercado de gols então assim eu deixei um pouco de lado e hoje eu trabalho nesses mercados principais bacana e como é que é o seu modelo de aposta cara em relação à análise como é que você analisa seus jogos cara hoje eu trabalho estritamente com dados os únicos campeonatos que eu uso algum viés subjetivo ainda são os campeonatos do Brasil porque você termina tendo um conhecimento mais aprofundado das equipes e termina enviesando o seu modelo com alguma opinião que eu acho válido desde que isso seja uma opinião que descarte clubismo que descarte a opinião de comentarista essas coisas que a galera fala aí nos programas eu meio que escuto e não eu vou mais para notícias assim que são relevantes no time como você sabe que aqui no Brasil os times poupam muito jogadores por exemplo libertadores está aí o cara manda o time em reserva então assim às vezes o mercado abre duas rodadas à frente abre um sei lá um Flamengo favoritíssimo e o Flamengo vai poupar todo o time então assim se vale a pena uma linha positiva ali um mais dois um mais um 75 então assim esse viés subjetivo eu utilizo só no Brasil tá e nessas ligas é do estrangeiras eu utilizo viés completamente objetivos onde eu busco xg busco capacidade xg que eu vou chamar de capacidade defensiva defensiva utilizo as rodas de fiche da pínaco utilizo alguns dados de futebol estético que eu coleto informações montei ali um modelinho no Excel fiz alguns cálculos algumas coisas que eu achei bem legal e tô taxando já tem um ano e meio dessas ligas que eu já testei eu acho que já descartei umas umas 10 se brincar então assim é um trabalho contínuo não para a liga norueguesa por exemplo é uma liga que que essa temporada tô bem abaixo do que vinha então assim a gente não pode se apegar ao que a gente fazia só lá atrás tem que ir se atualizando e o que não der certo a gente vai tirando e vai tocando pra frente dám tchau tchau